Ei, macho, me ensina uma cantada aí pra dar naquela boizinha? Ajuda ele aí. Tu vai chegar lá e vai dizer, ei, boizinha, seu pai é eletricista, ela vai dizer por quê? Porque você é a maior gatinha, hein? Ei, seu pai é eletricista? Não, por que eu sou uma gatinha? Não, porque você parece uma gambiarra. Eu ia te pedir pra ficarmos aqui, eu voltaria aqui e apagaria tudo que nós olhávamos... Ei, tem uma gatinha ali, ó. Bem que tu podia me ensinar uma cantada pra dar nela, ó. Pronto, vai chegar nela e vai falar assim, ó. Ei, teu pai é pedreiro? Ela, não, por quê? Porque você é uma obra-prima. Vou lá, vou lá. Ei, teu pai é pedreiro? Não, por quê? Porque eu pensei que tu trabalhava com ele, porque tuas clina tá toda cinzenta. Ei, macho, me diz uma cantada pra chegar naquela gata ali, boi. Tá aqui um caba que entende de cantada, ajuda ele aí. Tu vai chegar nela e vai dizer assim, ó. Gata, você é um prédio, porque é difícil ficar sem você. Vou lá, vou lá, vai de amor. Gata, você é um prédio? Ah, já sei essa. Você vai dizer que é difícil viver sem mim, né? Não, porque você precisa de uma reforma. Ei, macho, me diz uma cantada pra dar naquela boizinha ali, gostei dela, bici. Pronto, tu vai lá, pergunta a ela se ela é do corpo de bombeiro. Se ela perguntar por quê, tu disse que ela incendiou teu coração. Vixi, ainda bom, ainda bom. Eu vou, vou lá, vou lá, vou lá. Ei, você trabalha no corpo de bombeiro? Não, por quê? Eu incendiei seu coração? Não, porque parece que apagaram o fogo com você. Eu ia te pedir pra ficarmos aqui. Eu voltaria aqui e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Ei, macho, me diz uma cantada aí pra chegar naquela boizinha ali. Diz aí, Joutinho. Você vai chegar nela e vai falar assim, gata, seu pai é astronauta. Ela vai falar, não, por quê? Porque você é de outro mundo. É, mesmo, mesmo, vou lá. Ei, seu pai é astronauta? Não, por quê? Eu sou de outro mundo? Não, porque tu parece um ET. Eu ia te pedir pra ficarmos aqui. Eu voltaria aqui e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Ei, macho, me diz uma cantada pra chegar naquela boizinha ali, ó. Ajudei ele aí, Lucas. Você vai dizer assim pra ela, ei, seu pai é um rei e ela vai perguntar por quê. Aí tu vai dizer, porque você é uma princesa. Vixi, vem, 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 vem. Ei, seu pai é um rei? Essa piada é velha, hein? Vai dizer que eu sou uma princesa. Sim, a princesa Fiona. Eu ia te pedir pra ficarmos aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi... Ei, macho, tá vendo aquela gatinha ali, ó? Homem, eu gostei dela demais. Me diga aí uma cantada aí pra chegar nela. Oxe, eu conheço ela demais. Tu vai chegar nela e vai dizer assim. Pena de urubu, pena de galinha. Se você quer um beijo, dê uma risadinha. Vou lá. Ei, gatinha, urubu aqui tem chance? Hã? Não. Ah, então eu vou procurar outra carniça. Eu ia te pedir pra ficarmos aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos.